Abriu! Autorizou! Abriu a porteira, o style em cima mandou pra fora, vai Zenex! Rapaz! Encaixou na máquina, ele... Oh, meu Deus do céu! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus! Galera, eu sou o Carlos Jordan e hoje o vídeo é o mais top de todos aqui nessa fazenda do style de resenha, galera. Estamos aqui com todos os nossos amigos e aqui com o touro quebra-queixo. Esse é o quebra-queixo da cia de Rodeio Zordã. Quebra-queixo, hoje vai dar o que falar, vai dar serviço para os dentistas esse mês. Vai dar bastante. Lá de cá tá o meu amigo Marcão Brasil. Firme no boi. Tudo bem? Pronto pra narrar, hein? Você vai narrar? Vamos ver quem vai ganhar, quem vai ser o campeão. É, galera, ilustre, hein? Narração com o Marcos Brasil. Fala, senhor, não. Vamos ver. Bom ou não? Peão da cia de Rodeio Zordã hoje no quebra-queixo. Vamos convidar na arena os peão primeiro? Pra todo mundo? Eu acho que eu vou ficar aqui de comentarista. Eu vou dar nota. Não tem como arregar. Não, não. É melhor não. Não tem como arregar. Não vamos ter como arregar. Pessoal tá de plateia, a família do style, o editor. Tudo bem, pessoal? Hoje o Rodeio vai ser assim. Faz tempo que não há Rodeio, Marcão? Faz tempo demais que eu não há Rodeio. Agora estamos aqui no Goiás. Vamos ver o que vai acontecer. Bora lá. Tem premiação, viu, gente? Tem premiação. Tem premiação, valendo. Eu sei que o style vai montar, o Henrique vai, o Pepe vai, o Zé Neto vai e quem mais? São os quatro só? Não, tem o que vamos fazer. Vamos deixar assim. Não, vamos fazer o seguinte. Ô, Zé de Estreco, não vai? Tem premiação, pessoal. Tem premiação? Tem brinde pra todo mundo que se organizou aqui, que veio. Patrocinado pela Xerife Country. Marcão, esse brinde aqui é pra simbolizar. Ô, pessoal. Esse brinde aqui é pra simbolizar. Segura aí, Marcão. A nossa amizade. Esse aqui vai pro Marcão. Marcão. Ô, rapaz, chique demais, hein? Pra você. Obrigado, pessoal, da Xerife Country, hein? É uma perna personal. Com o meu nome escrito? Com o seu nome. Rapaz, que chique, hein? Ó. Já vamos abrir, já. Já mostra, mostra, mostra. Ui, eu gostei, rapaz. MBF, é o jeito que eu uso mesmo. MBF? Iniciais de MBF. Rapaz, os caras estão sabendo, hein? MBF, estão acompanhando. Vou meter no chapéu já. Otávio, produção do Otávio. Um abraço, Otavião, Xerife Country. Pessoal, segue aqui, ó. Nas redes sociais. Aí, ó. Starley Rezende, você tá vendo o homem, a tua chegou também. Deixa eu ver. Pessoal, por favor, vamos chegar no mais perto, os peões e os competidores. Que quem tiver o nome no sorteio... Atenção, atenção. No fundo dos bretos com a máxima urgência. Senhor escabóis. Starley, mostra aí. Tem, tem. Como ficou o teu? Ó, S-T-R. S-T-R, Starley Rezende. Ó lá. Aqui também tem pra outro peão. Vamos ver quem que é. Henrique Brazão. De Jale São Paulo. Henrique Brazão caiu no sorteio. Do touro. Muito obrigado a todos da Xerife. Quebra-queixo. Top demais. Marcão, puxa outro sorteio. Quem vai ser o sorteado? No sorteio. Saiu mais um. Zé do Esterco. Zé do Esterco. Zé do Esterco. Zé do Esterco foi sorteado pra ser o peão também. Do quebra-queixo. Ô, rapaz. Obrigado, Xerife Caldo. Mas eu vou ter que montar mesmo. Tá no sorteio. Eu nem sabia disso. Abre e vê se tá no inicial, tá certo? Eu sou louco, torço. E direto às Minas Gerais. Ô, Mineiro. Cadê o Mineiro? Chique, Chique. Minas Gerais. Minas Gerais é cegado. Minas Gerais. Minas Gerais. Pepe. Ô, Mineiro. Obrigado, Xerife Caldo. Aí é o dono do embaixador. Aí sim. E da baralhina. Pepe. Caramba. Isso aí simbolizando a nossa amizade, pessoal. Patrocinado pela Xerife Caldo. De Juntamento Cadox. Pepe Figueiredo. Pepe Figueiredo. Isso aqui é muito útil. É pro chapéu, por favor. Já tô mostrando. Isso aqui é pro campeão. Não, é pro Marco Brasil. Pra mim também. Eu vou, então. Eu tô feliz. Deus abençoe. Obrigado aí, galera. Deixa ele ficar. Eu tô muito vindo. Valeu. É beta, botão. Vai lá. É, na caminhonete. Você usa bastante? Vixe Maria demais. Vê quanto. Bom, depois tem uns brindinhos de chapéu também, pessoal da Xerife lá. Mas, galera, agora vamos que interessa. O primeiro competidor, ele que já é experiente no mundo rodeio, a gente vai chamar e convidar aqui nas arenas, Henrique Brazão, no Touro. Mas eu primeiro. Quebra queixo da Cia de Rodeio Zordano. Mas eu primeiro. Você já é o peão, já sabe como é que é. Não, não. Eu acho que esse é o Starling. Não, eu sou ou não? Não, eu não. O Pepe, vai ser primeiro. Vai ser primeiro. Não, eu quero ver vocês quebrarem o queixo, que eu não sei se vão mudar isso aí. Não, é só o nome. É Cia de Rodeio Zordano. O Marcão já gostou do brinde, Marcão? Já vamos pôr aqui, ó. Já tá ajeitando o pelo. Já vamos ajeitar no chave dele, já. Ó, já tá bom aí. Organizando o brinde da Xerife Caldo. Olha só. Tá no jeito, hein? MBF, ó. Olha lá, MBF ficou top, hein, Marcão? Aê. É nóis, moleque. Bora, bora. Então vamos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos iniciar agora o rodeio da Cia. Furlan, por favor, descer dinheiro. Esse vai ficar com o controle do latão, né? Eu sou o tropeiro, tropeiro. Eu sou o tropeiro do supertador. É, comanda a equipe aqui. O furlan vai montar também. O furlan é o cedeneiro. É Henrique Brazão, primeiro competidor. Ah, aperta, Cia. Vamos lá, Marcão. Como é que vai ser? Vai iniciar o rodeio? Vai começar a grande final em Paramagora, Goiás. Diretamente aqui da companhia do Staley Rezende. Vai quem trouxe a Torama. É ele diretamente de Mirassolândia, Carlos Ordão. Vai no quebra-queixo, quem sabe pra vocês. Tem quebra-se em São Paulo, é 21 anos de idade. Tá pronto na máquina, é só autorizar. Cantou uma moda pra nós, Elister. Gou. Cantou uma moda. Ele nasceu em um recanto dele. Bem distante. Gou. Abre o pilhão, andou no quebra-queixo. O boizão andou pra frente, cachorro. Rodopiou na máquina, a força. Ah, moleque. Carro parando os oito segundos. Galheira. Que brazão do quebra-queixo. Senhoras e senhores, deu bom, hein? Deu bom. Começando com chave de ouro. A nota do cowboy vai ser avaliado. Você que tem mais experiência, qual foi a nota dele? A nota foi 87 pontos e meio, a nota, hein? Aê, 87 pontos e meio. Tá em primeiro lugar. Agora, Pepe Figueiredo já vai ajeitando a espora, se apertando a tralha, que o bicho vai pegar. Então vai aprender hoje. Isso aqui é ensino. Se fosse cutiando, eu montava. Agora é doro, né? É só pôr a cela nele. Estande Rezende, você representando a cidade de Panairá, Iguara? Vai ficar viva Panairá, Iguara, agora. Como é que é? É isso mesmo. Pronto é o nome da cidade, só você falar Panairá, Iguara. Agora eu vou. Vamos lá, galera. O Starley apertou a corda pra mim e me deu sorte. Parabéns, você é duro boa, hein, moço? Agora eu vou cortar a corda pra ele. Agora é certo, você é cortar no treino boa mesmo. Vamos lá, vamos lá, galera. Touro quebra aqui, a Ju, o homem tá? Você gosta, hein? Vou te contar. Você vai te contar? Arrumeu o cedeiro bom agora, Eduardo Morale. O homem é cedeiro dos bons, hein? Vamos lá. Pessoal, se vocês estão gostando, já arrebenta o like, se inscreve no canal, ativa notificação. Pode parar, a festa tem sequência. Quebra queixo. Por que que é quebra queixo? É quebra queixo. Ele sabe da dificuldade, eu encontro entre a fera. Tudo pronto. Rapaz. Libera o boi, moço, vou morrer. A gente tem que ver pra nada. É, galera. Disputa, disputa, se anda em Paraná e Guara, Goiás. Rapaz. Rapaz. A minha boca ali, olha que amarra. É. Essa é a moção, velho. Quebra queixo da Cia Verdana, tá? Olha a nota, Marcão. Chega a nota, 89 pontos. Assume a liderança do Rodei Staley Rezende, hein? E olha só, sumiu 89 pontos, assumiu a liderança. Próximo peão a ser montado, convocado José do Esterco. José do Esterco. Aí, Zé. Aí, Zé. Olha aqui, Zé. Aí, Zé, ó. Vamos lá, faz o seu trabalho. Você vai também. Todo mundo vai. Se você vai, moçada, o Zé do Esterco fez um canal agora. Tem que se inscrever lá no canal dele, hein? Escreve, dá o like e bora lá. Vamos pra cima do trem do buio agora. É, pessoal. Zé do Esterco. Se vocês estão gostando, já dá o like e se inscreve no canal aí. Bora lá. Eu vou apertar. Competição essa. O Zé aperte demais, gente. Única, né? No YouTube. Eu acho que é a única competição. Marcão, chama, Marcão. Vai embora. Vem mais uma, é pra você. O Zé do Esterco, aflamado. Espera aí, já tá dando câimbra aqui. Quatro anos fora das arenas esse competidor esteve, mas tá voltando e tá voltando com tudo disso que vem pra ficar e pra levar a paçoca pra casa. Vai ficar no hospital, Zé do Esterco. Vai na cabeça. Ambulância, apostas pra ele e pro Zé do Esterco. Tá fora, um pouco fora de forma, mas ele tem a técnica, esse cowboy. Já representou o Brasil nos Estados Unidos. Uma entrevista com você. Quando você voltou nos Estados Unidos lá, como é que foi aquela temporada? Uma experiência muito boa pros caras de lá aprender um pouco comigo, né? Aqui no Brasil já era professor, né? Dava umas aulinhas. Só que aqui agora eu vou cair de taca nesse boizinho aqui. Quatro anos afastado, você acha que tem uma dificuldade pela frente ou você vai firme? Não, aqui é igual Neymar, nunca esquece. Nunca esquece, então vai. Tá pronto. É, galera, bora lá. Zé do Esterco. Círio de Zordano, quebra queixo. Círio de Zordano, quebra queixo. Autorizou, mandou, quem sabe é você. Ah, vai rápido, rapaz, estranho. Mandou na mão o boizão. Gaffou na traia, prima vem fora, joelho no gol. E despachou, foi embora de lá. Olha o Pepe agora. Olha, a espora é lisa, a espora é lisa. Pepe falou se eu fosse ali. Olha, olha, eu sou comentarista aqui, Starling. Por mim eu dava outro boi, porque o boi não deu condição ao peão. Nem pulou. Nem pulou, eu acho que pode ele é outro boi. Atenção, nós vamos avaliar no VAR se ele vai ter aí a opção de um re-ride, um touro repete. Bandeira vermelha na pista. É com você agora. Bandeira amarela. Bandeira amarela. Tem a opção de outro. Vamos analisar o VAR. Vamos analisar o VAR. Valeu, vamos ver. Galera, o replay tá aí, não deixa mentir. Os juízes vão avaliar. O que vocês acharam? Montaria válida, galerinha, 70 pontos para o Zé do Esterco. Não teve nenhum erro de percurso, né, Marcão? Agora, por que a nota abaixo? O boi andou na mão, pulou pra frente, não gerou dificuldade no competidor, por isso que a nota chega abaixo. Mas foi avaliado, tá em terceiro colocado na festa. É, galera. A competição tá acirrada, não para. Touro da Cia de Rodeio Zordã quebra aqui. Se você acha que é um peão, que tem coragem de desafiar esse touro, que você vai dar a conta de montar nele, deixa no comentário que a gente traz você aqui. Vamos lá. Pepe Figueiredo. A chave da premiação está nas suas mãos. Já vamos pegar aqui a premiação, pessoal. Primeiro lugar. E o segundo lugar. Xerife Coutry, patrocinador do Carlos Zordã, juntamente com a DOX. Marcão, premiação da Xerife Coutry. Premiação, esse é para o primeiro colocado. Primeiro e segundo colocado. Primeiro e segundo colocado. Vamos ver quem vai levar aí a plateia. Vai, Pepe. Vai achar. O que vocês estão achando, plateia? Ótimo! É, então dá um like. Bora lá, bora lá. Vai, Pepe. Chama. Aqui, ó. Põe aqui, Pepe. Esse é o dinheiro. Capricha. Sorte o melhor touro da Cia de Rodeio Zordã. Marcão, esse touro é o Praga de Sogra. Praga de Sogra. Praga de Sogra da Cia de Rodeio Zordã. Pepe, você pegou um dos melhores touro, o Praga de Sogra. Então você aperte nesse boi. Nunca montou, Pepe. E é eu que vou rodar o boi, hein? O Pepe é a primeira vez. Tá tremendo, Zordã. Cê é o dinheiro. Tem dois cê é o dinheiro aí. Só o cowboy. Ele chega agora nessa final. Uma final que pode ser decisiva nesse momento. Está nas mãos aí do nosso médico cowboy de Rodeio. Por quê? Médico cowboy de Rodeio. Fecha a mão. 89 pontos. Está o primeiro colocado, Estrela e Resende. 88 pontos e meio. Já vem logo ali, muito próximo, o Henrique Brazão. 70 pontos. Terceiro colocado, Zé Distrito. Está na sua mão. Se você fizer acima de 89, você já pode se considerar o campeão. Nós teremos ainda mais montarias. Pegou um touro bom. Praga de Sogra. Um touro que se parar, fizer o serviço, dá acima de 90. Né, não, Zordã? É, isso aí. Praga de Sogra é um dos melhores da Cia Zordã. E depois eu quero que você fala qual foi o melhor tropeiro para o tropeiro ganhar a fivela. Com o melhor touro. É verdade. Melhor touro e melhor tropeiro. O melhor tropeiro é o setor. O melhor tropeiro é o setor. Tem um prêmio ali para o melhor tropeiro ali, galera. Zordã, olha a orelha daqui que está tremendo. Eu queria dedicar esse montar a área para minha mãe. Está lá em Minas Gerais, Rio Casca. Vim de longe. Andei mais de 1.050 quilômetros para montar. Nunca montou, Pepe. Nunca montei. Põe a massa aí de você não comer poeira. Vamos lá, galera. É o Pepe Figueiredo. É hora do que, meu povo? É hora de rebentar o botão. Rebenta o botão também. É o médico doutor. É o médico doutor. O praga de Sogra da Companhia dos Jordãs. Abriu, caiu. Quem piscou não viu. Olha, é melhor você continuar atendendo. Você pode trabalhar no rodeio de socorrista mesmo. De fião, esquece. Bom, galera, fizemos uma brincadeira sadia, legal. E agora... E o Zeneto, vamos montar? Vai, Zeneto. Vai, moça. Vai, Zeneto. Vai, Zeneto. Vamos lá. Chegou de... Quando o W.O. O peão falta, vem outro? Vem outro. É, para substituir. Foi muito ruim. Muito ruim. Vamos um abraço para a mãe Zeneta, Maísa Barbosa. Alô, dona Maísa Barbosa. Seu filho está aqui. Vai embora, é o Zeneto. Esse tour aqui... Quantos anos de idade, Zeneto? Treze. Apenas treze anos de idade e tem um futuro brilhante pelo rodeio brasileiro. É o boi da Cia Zordã. Já ganhou um algodão doce no rodeio Mirim Carneiros. Vai embora, o Zeneto, afamado. Já ganhou uma bicicleta também na grande final lá em Rio Verde. O rodeio em carneiro, ele foi campeão por lá. Agora é a hora. Quem que é o touro? É o boi da Cia de rodeio Zordã. Qual? É o boi. É o boi. É o boi do Zordã. É o nome da máquina. Nesse touro já derrubou grandes competidores no Brasil. Carra, Zé. É com você, Zeneto. Abriu a porteira. O style lá em cima mandou pra fora. Vai, Zeneto. Rapaz. Encaixou na máquina. Ele... Meu Deus do céu. A cabeça tudo embora. É, Maricão. É, touro duro. É o boi, é o boi da Cia Zordã na final. É, galera. Esse foi o rodeio do Carlos Zordã. A gente não pode ter rodeio, mas estamos brincando. Estamos aqui em casa, sem correr risco. Até esse rodeio voltar, a gente está representando vocês, né, Marcão? Senhoras e senhores, vamos aqui agora, nesse momento, convidar na arena ele, que foi o grande campeão da festa, do primeiro encontro dos Cowboy Tubers. Com vocês, na arena, recebam Starley Resende. Qual foi a moçana aí levar o título campeão do primeiro encontro de Cowboys, Cowboy Tubers? Pra mim é muito emocionante. Pra quem que você deseja, manda. Pra mim é muito emocionante ganhar aí, mais de três anos lutando. Tá emocionado? Demais. Mais de três anos treinando, treinando duro, noite de dia. Nada eu estava conseguindo, nada vinha, mas agora com muito esforço eu consegui levar essa vitória aí pra casa, muito emocionado. Pra quem que foi? Foi minha mãe aí. Aô, menino. Tá emocionado? Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Vamos lá, vamos lá. Abre o prêmio, abre o prêmio. Vamos ver o prêmio. Patrocinado pela Xerife, pela Dox. Primeiro prêmio pago. Ó, moleque. Rapaz. Aí, ó. O tema é bonito. Agora eu sou campeão de rodeio, campeão. Muito bem. E ele? Representando a cidade de Jale, São Paulo. Experiente competidor. Veio muito bem na sua montaria, porém o touro do Starley pulou mais. Por isso que a nota chegou. Mas foi uma diferença mínima aí. Pontuação 0.5 diferença. Vem na segunda colocação. Henrique Brasão, do Arena Bruta. Vai receber aqui. A empresa da planeção. Oi, Marcos, velho. É isso aí, mano. A disputa acirradíssima, mas fez o trabalho. Pra quem foi, Henrique Brasão? Pra quem você manda essa? Primeiramente, adeus, né, Marcos? Com certeza. Fazia tempo que tava parado aí, não montar nenhum touro. Dois anos afastado das arenas. Vim já montar num touro desse, um touro que não é fácil, né? Quase me derrubou na sorte ali, mas Deus, graças a Deus, me deu capacidade de parar nele. É pra Deus, pra toda a minha família, que sempre está comigo. E pra todo mundo que tá assistindo aqui. Abre o presente aí, depois a gente vai curtir o bailão. Curtiu o bailão. Aí bonito, aí bonito. Eee, filho. Chama, Docs, gente. É isso aí. Tá por no Brasil, hein? Docs. Chama, chama, chama. É isso aí, galerinha. É, galera. Bom, galera, esse então foi o nosso rodeio aqui com o touro do quebra-queixo. Foi muito legal. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Marcos Brasil, pessoal, todo mundo aí que foi presente, meus amigos. Isso é uma nova fase aqui, os cowboys tubers. Estamos lançando uma nova fase. Aguarda. Tem coisa nova aí, não tem, Marcão? Sobre isso. Cowboy tubers, Brutaiade. É isso aí. É o encontro dos maiores youtubers country do Brasil, né não, Zoran? É, nós. Estamos aí fazendo a diferença pra você que é de casa. Isso aqui é o povo caldo, o povo da roça, o povo simples. Mostrando que a gente, com humildade, chega em qualquer lugar, beleza? Se você gostou, deixa o like. Vamos que vamos, tamo junto. Se quiserem mais encontros como esse, Cowboys Tubers, aí, você se inscreve. Dá o like, escreve no canal de todo mundo que não vai reunir todo mundo, hein, Henrique? É isso aí. Todo mundo, sempre, gente. Se vocês querem ver nós reunidos sempre, já deixa nos comentários o que vocês estão achando. E é isso aí, né, Zoran? E logo, tamo lá, né? Tamo lá. A gente vai rodar o Brasil todo atrás do Cowboys Tubers e fazendo a diferença, beleza? Top, top. Vamos que vamos, tamo junto. E é isso aí, galera. Valeu! E aí, tchau! E aí, tchau!